Olha só, o clássico entre cruzeiro e atlético foi marcado por um show de bola dentro do estádio Independência, mas a cena vista em ruas e avenidas da grande BH, sobretudo antes do jogo, não foi das melhores não, viu? Pra variar, torcedores dos dois times entraram em confronto. Eles, além de socos e chutes, objetos foram arremessados, deixando três pessoas feridas. Eu queria que você olhasse comigo, mas com seu olhar de indignação, tá? Põe na tela. Gritos. Corre, corre. Uma pancadaria generalizada. Foi o que se viu no meio da avenida João César de Oliveira, horas antes do clássico. Vídeos registrados por moradores da região mostram os torcedores se enfrentando em contagem na região metropolitana de Belo Horizonte. A todo momento, objetos são arremessados. Com medo, muita gente se escondeu dentro dos comércios. Segundo testemunhas, cerca de 100 pessoas se envolveram na confusão, que continuou em outras ruas. Quando os PMs chegaram, a briga já havia terminado e ninguém foi preso. De acordo com a polícia militar, três torcedores ficaram feridos e foram trazidos aqui para o pronto-socorro do Hospital João XXIII. Ainda segundo a PM, atleticanos e cruzeirenses se encontraram no Barro Preto, bairro onde fica a sede do Clube Celeste. Houve provocações, mas nenhuma briga foi registrada no local. Nas imediações do estádio Independência, um grande aparato policial separou as duas torcidas. Os cruzeirenses foram escoltados por militares até a porta do estádio. Pois é, aí a gente começa a ver aqui mensagens chegando toda hora para nós, dizendo, né, o quanto é vergonhoso nós estarmos na terceira ou quarta maior capital do país. Tem gente que fala que Salvador está mal definindo que BH, enfim. Nós chegarmos na terceira ou quarta maior capital do país e ainda acharmos torcedores que se enfrentam. Agora vem cá, vou falar uma besteira aqui, muito grande, mas deixa eu falar. Aqui, meu tio. Se vocês se enfrentassem entre vocês, se vocês todos se degladeassem, se machucassem e brigassem até a morte, eu estava defecando e caminhando para vocês. O problema é o vidro do carro do fulano que não tem nada a ver com isso, que vocês quebram. O problema é o medo da criancinha que está dentro de casa assistindo a esses doentes mentais aí, correndo pela rua fora. O problema é o prejuízo a terceiro que vocês dão, entendeu? Porque para mim, a chamada de torcedor, a chamada de menor diferença, eu quero que vocês se estrepem todos vocês. Se quiser, eu até arrumo um jeito de se encontrarem, querem brigar, não tem problema. A gente arruma um jeito, assim, tipo, fecha o mineirão, coloca uns alambrados, assim, para ninguém ver, tira as câmeras de segurança e deixa eles brigarem até cansar. É, é aquela briga américa. Vai morrer todo mundo. Estou nem aí para vocês, seus idiotas. Vou matar todo mundo. E depois, os que sobrarem, ainda soltam a merda de leão. Aquele leão da montanha. Esse aí, esse leão, solta o leão, nada, ele mata todo mundo e pronto, acabou. Pronto, acabou. Agora, no próximo jogo, vai dar briga outra vez e eu vou ter que ficar fazendo palhaçada de novo aqui? Ah, não quero fazer isso, não.